Olá a todos, estamos aqui reunidos para mais um bate-papo, hoje um bate-papo com os campeões recém-consagrados do ciclo 2024 do Freio do Proprietário, também estamos com o Fernando Gonzales, nosso vice-presidente de provas esportivas, a Fernanda Maggi, que também é competidora do Freio do Proprietário e também é coordenadora da subcomissão do Inclusão de Ouro e os campeões, né? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, né irmão? Oi, boa noite. Então tá, vamos já iniciar com o Fernando, né, que também é competidor, aí foi consagrado com duas montarias, tava com duas montarias e foi consagrado com um animal. Fernando, como presidente aí, como vice-presidente, fala um pouquinho desse ciclo aí, ciclo 2024, bastante pesado, bastante, com bastante disputas, né? Tivemos 35 classificatórias, qual que é o balanço aí do ciclo e previsões futuras já? Vai, amor, acho, tenho certeza que foi um ano maravilhoso pra gente. A comunidade tá criando casca, criou casca, né? A gente vem de três, três finais com intempéries, né? Lembra, vocês lembram o ano que tivemos que mudar a data e a comunidade não se desentusiasma, parece que isso é o contrário, isso parece que cria uma, um elo de ligação muito forte entre os participantes. Eu tava hoje à tarde falando com a turma do Uruguai, a gente não dimensiona a alegria deles lá, é do tamanho da nossa, né? Então eu noto que esses nossos eventos, eles têm um caráter esportivo, têm, têm um caráter competitivo, isso é o mote, é o motivo de estarmos ali, mas o entorno ele agrega muito, essa realização pessoal. Então existe os que ganham, tudo bem, faz parte disso aí, mas existe o cara que vai ali pra dentro, ele rompe as suas barreiras e rompe os seus desafios, e isso talvez seja tão importante quanto ganhar, né? Então essa nossa modalidade tem essa característica desse elo de ligação. Então foi um ano de enchente no nosso estado, de catástrofe que foi, de dificuldades pessoais, e o clima estava extremamente amistoso. Então eu tenho certeza que foi um sucesso a nossa final. São desafios pessoais, né? Todo mundo que tá ali vai pra ganhar, mas também quer entrar na arena do cavalo crioulo, tá no palco, no cenário principal onde é consagrado os animais do freio de ouro, os jinetes, que são exemplos, né? E ano por ano as pessoas vão ficando mais craques. Algumas baixem na trave, né, né, Jean? Ano passado foi quase, e esse ano veio aí o título de campeão da Amadora. Conta aí quais foram os ajustes pra chegar aí no pódio, que muda de um ano pra outro, né? Vem com mais vontade, mais desejo de subir ao pódio. Bom, boa noite então a todos. Realmente é uma prova... Bom, eu cresci, acompanho o freio de ouro desde adolescente, então a gente sempre sonha em estar competindo dentro dessa pista, mas o freio do proprietário teve as suas peculiaridades, vamos dizer assim, pelo menos a turma aqui em casa, minha família, meus amigos, acabam se programando durante o ano pra poder tá aí junto, confraternizando, então a gente acaba tendo uma turma bem grande, então no decorrer do ano a ansiedade fica grande, mais pela parceria, por poder tá com todo mundo aí. Então falando um pouco da questão do competir, do ganhar, então vem numa consequência. Tem que agradecer muito, então, eu pela distância, inclusive até por tudo que aconteceu durante a tragédia aí, o meu cavalo acabava ficando em Cruzeiro do Sul, na Cabanha Malfa, o Fernando Andriguete acabava treinando ele, em decorrência de tudo isso aí, ele acabou se mudando pra Santa Catarina, onde impossibilitou um pouco os treinos, mas tem que agradecer sempre a esse pessoal que se dedica por completo, por dar todas as condições pra gente poder chegar aí e competir da melhor forma. Tá, e conta que tu roubou esse cavalo, o cavalo era meu, que tu roubou de mim, pode contar pro pessoal. Agradece pra mim que tu me roubou. É, o nosso grande incentivador sempre foi o... Esse rapaz aí que nos incentiva, nos mexe, instiga por ser realmente competitivo durante essas provas, xinga, puxa a orelha, grita, chora. Então, acredito que desde o meu primeiro ciclo, participando do freio do proprietário, sempre foi muito através dele, ele que vai atrás dos cavalos, que leva pra treinar, que faz inscrição, ele que movimenta todo o nosso fim de semana. Ah, isso aí tu me roubou, tu é mimosinho do André Guetti, e aí o André Guetti passou pra ti esse aí. Não, na verdade, como ele tá sempre um degrau acima, ele montou e não gostou, daí, na verdade, ele acabou passando adiante, né, e agora tá um pouco arrependido. O Fernando tá tirando sarro, tá falando, mas o Fernando também tá com uma baita máquina na mão, né? Ele tá montando o vice-campeão da vaqueira Working Cow Horse, né? O atual campeão, o fulano da pavê. Então, ele só trocou ali as máquinas, ajustaram, né? Um foi pro Jean, e o Fernando também tá com uma baita máquina na mão, né, Fernando? Não, nós atiramos de cano 12, o que dá pra nós atirar, nós atiramos, não importa onde pegar. Nós só jogamos com o que tem, é pesado. O Jean falou também da família, né? O Jean tem criança pequena, ele até comentou que talvez não poderia estar aqui, porque tinha que ajudar em casa. E como que essa rotina de conciliar a família entra, participa? Você falou que fica ansiosa, né, ao longo do ano. Como que você consegue conciliar a família e treinos? A família vai junto? Como que é, Jean? Na final, vai toda a família. Vai minha esposa agora, o primeiro ano que a gente leva o nosso filho junto, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, meus afiliados, meus amigos. Então, é uma prova que realmente acaba mexendo com todo mundo, que todo mundo acaba se programando pra poder participar. Durante os treinos, em algumas ocasiões, a família acaba indo junto, sim. Principalmente a minha mulher e o meu filho, quando eles têm a possibilidade, eles acabam indo. O Ramiro, bom, ele tá com 11 meses. Tudo é cavalo, tudo fica se chacoalhando. Tava ali durante a final, ia no colo de todo mundo, desde que fosse a cavalo. Então, ele já tá vivendo esse meio que eu acredito que seja uma grande oportunidade da gente deixar esse legado também, incentivar, pra que crie um gosto por isso aí, né? Quem tem treinador em casa também é o Sandro, né, Sandro Faco. Você me contava ali, depois que ganhou o título, mais um título, né? São alguns ao longo da disputa aí de todos esses anos. Ele me dizia que durante o ano quem monta o cavalo dele são as crianças, né, Sandro? Conta um pouquinho aí dessa tua parceria de alguns anos já com o Nippon do Pontal. Não, o Nippon é um indivíduo ímpar. É uma situação particular de um cavalo que eu não sei se eu vou achar outro na vida igual, né? Ele passa a vida, o ano dele de folga, solto, às vezes dormindo na cocheira, outras vezes não. E, eventualmente, as crianças andam nele. Ele é um bicho que fica o ano de folga, normalmente, né? E o desafio que eu tenho com ele é tentar não atrapalhar a vida dele, não incomodá-lo. Quanto menos eu incomodar, mais prova ele faz, né? O Fernando sempre me falava isso. Olha, não azucrina ele, não instiga que ele vai lá e vai cumprir, né? Um dia a gente riu com isso porque a gente tava lá tentando achar um outro freio. E o Fernando dizia, bota qualquer coisa na boca desse próximo que ele vai lá e faz. E é mais ou menos assim, né? Claro que ele tem alguns detalhezinhos que, de tanto tempo que eu já corro ele, eu já o conheço, né? Então, esse cavalo fica em casa. Eu tenho uma chácara ali em minha mão. E eu corri um outro cavalo, que é um cavalo novo, que esse sim foi um desafio. Eu tenho um clipe que monta nele lá, que foi quem frenou e quem deu a base pra ele toda, né? E eu fazia questão de, pelo menos a minha quarta-feira, que é o dia que eu tiro pra fazer isso, de montá-lo, né? E hoje mesmo que ele voltou pra casa, eu fui testar coisas que no início ele não fazia. E vê como o cavalo amadurece, depois de uma prova ele evolui, né? Ele voltou hoje, assim, com outro astral, né? O Nippon não se fala. O Nippon é uma criatura ímpar, né? Ele vai ali, se tu pegar ele hoje, ele faz provas. Pegar a semana que vem, daqui a um mês, daqui a seis meses, sem treinar, ele vai lá e cumpre, né? Mas, é... E aí, claro, aí de fato ele vira a montaria das crianças nesse interregno, né? É, o Sandro comentou, né? São 15 ou 16 prêmios que você tem, né? 7 são na montaria do Nippon, né? É, é mais ou menos... Acho que é mais ou menos isso. Pode ser que eu me engane um pouquinho. São um... Eu acho que esse é o 16º freio, contando todos, né? Eu acho que eu ganhei 5 ouro, contando com a Supercopa, eu acho. E desses aí, foram 18, 19, e esse de agora e a Supercopa. Foram 4 com o Nippon. Foram 4 freios de ouro. É, claro que o ápice foi realmente a Supercopa de 2021 que eu ganhei com ele, né? Esse cavalo realmente é diferente. Isso mostra a docilidade e verticatilidade também da nossa raça, né? Animais extremamente dóceis que podem ser utilizados pelos proprietários e também são lazer para as crianças, né? Sem dúvida. Sobre máquinas também, a gente tem a Alice, que fazia alguns anos que ela me contou que não subia o pódio. E foi uma grata surpresa, né? Chegar ao pódio com a Barbela. Foi. Foi uma super surpresa, na verdade. É, para mim foi bem diferente, assim, a experiência, porque eu já estava afastada da pista há alguns anos, assim. E eu não peguei, assim, a pista coberta, toda a parte da transmissão. E como eu participo das provas desde criança, assim, mas dei essa parada, esses anos foi bastante diferente, assim. Então, fui aproveitando, assim, tipo, acho que eu consegui curtir muito, assim, a experiência. Eu voltei para a prova das gurias também, que eu tinha me afastado um tempo. E acho que foi a decisão correta, assim. Gostei muito, assim, da toda a pista. Enfim, está tudo super diferente, assim, né? Tipo, eu que já couro, sei lá, não vou nem falar quanto tempo para não me entregar, mas, enfim, realmente mudou muito. Gostei muito, assim, do empenho também do pessoal. Dá para ver, assim, que, sei lá, aquilo que eu era, tipo, há 10 anos atrás, a maioria das pessoas são, tipo, hoje, né? Tipo, que é pessoas muito focadas. O pessoal, tipo, muito pilhado, né? Treinando muito, todo mundo com cavalo bom, todo mundo tinindo, assim, sabe? Então, isso eu fiquei bastante chocada, assim. Acho que evoluiu muito, assim, a raça. Então, você saiu da final do proprietário com o prêmio, mas também chegou aí com outro pensamento. Como que foi o seu treino e como que você pensa em conduzir daqui para frente também? Sim, sim, sim. A gente vai ficar pensando, assim, um pouco nisso, né? Tipo, no... Talvez por não esperar, né? Então, tipo, foi muito bom, assim, porque aquela confiança, assim, que eu tinha de alguns anos atrás, ela voltou, assim, né? Claro que não como antes, mas foi super legal, assim. Tipo, acho que ela estava esquecida em algum lugar, não sei. E aí ela deu uma desabrochada. Fiquei bem feliz. Estava em dormência em algum cantinho do... Isso. Mas bem dormente, assim, tipo, escondido, né? Enterrado, quase. Mas é... Tanto que, ó, quando a gente foi conversar, né? Você estava, assim, meio... A ficha não tinha caído. A ficha já caiu? Em que momento que caiu essa ficha? Tu sabe que, tipo, quando eu entrei lá, eu estava, assim... Meu único objetivo era fazer uma prova boa. Porque, sei lá, fazia, tipo, muito tempo que eu não fazia uma prova legal, sabe? Então, eu... Esse é o meu único objetivo. Eu fui lá e fazer uma prova redondinha, sabe? Assim, sem nada, assim, um grande problema. Enfim, uma prova que flui bem. E aí, na primeira fase, eu vi que eu larguei em sexto lugar. E não estava, assim, uma distância absurda das outras gurias. Então, ali eu pensei, assim, tá. Vamos pegar um pódio, né? Pensei comigo. Mas, tipo, na minha cabeça era, tipo, um quarto lugar. Enfim, algo assim, né? Eu não estava pensando em ganhar porque eu achava que realmente era algo muito distante ainda. Então, foi para o segundo dia, a prova da mangueira. Aí, eu subi mais. Daí, eu pensei, tá, vamos subir mais um pouco e vamos ir vendo. Aí, sim. Aí, chegou no último dia. Fiz a mangueira, que foi, tipo, acho que foi a melhor. E aí, eu pensei assim, tá, agora eu vou ganhar. Tipo, agora eu vou para ganhar. E aí, no baiar, eu estava um pouco com esse pensamento. Mas, claro que, né? Vou para ganhar, mas, tipo, muitas coisas acontecem, né? Então, a sorte é que, realmente, acabou que alinhou, né? Consegui fazer uma baiar boa para conseguir pular. Mas, tipo, só porque estava tudo muito alinhado, assim, muito redondo, né? Então, essa parte, assim, eu deixei que foi acontecendo, sabe? Eu achei legal que a gente foi crescendo, assim, sabe? Tipo, e bem parelho, assim, né? Tipo, foi fluindo muito bem. Você, realmente, né? Você assumiu a liderança ali na prova de mangueira 2. E aí, dali não saiu mais. Mas, você até comentou que deixou muito a égua fazer a prova também, né? Confiou muito nela, que era uma égua mais experiente e tudo mais, né? É, na verdade, ela, na mangueira 2, ela subiu para segundo. Então, eu fui para o baiar em segundo lugar ainda. Aí, depois do baiar, que eu fiquei sabendo que eu estava em primeiro. Mas, sim, ela... Não, ela é espetacular, né? Não tem, assim, o que falar dela. Foi um anjo, assim, que caiu no meu colo, na verdade. Uma égua até que, quando ela veio para mim, ela estava com algumas questões, assim, um pouco... Porque a gente estava meio preocupado, assim, não sabia se ia dar, na verdade. Ela estava um pouco fora da mão. Enfim, tinha umas questões. Então, foi uma aposta, né? Mas eu pensei assim... Tá, tipo, é uma baita égua, né? Eu vou aproveitar essa égua aqui e aproveitei, de fato. E acho que deu tudo certo. E ela foi muito querida, assim, durante o processo. Ela aceitou. E, ao longo da prova, eu fui vendo, assim, que ela estava... Ela estava muito bem, sabe? Tipo, emocionalmente. Ela estava tranquila. Dava para ver, assim, que ela tinha realmente voltado, assim, para o centro dela. Quando eu peguei ela, ela não estava, assim. Então, foi um trabalho, assim, que teve que ser feito. Uma reconstrução. Quanto tempo vocês formaram o conjunto? A gente... Ela veio para mim no final da... O meu pai competiu com ela no passado, no proprietário Master A. Mas, enfim, ele acabou... Não foram bem, assim, na primeira fase. E aí, então, acho que eu comecei a pegar ela, de fato, assim, que a gente começou a montar conjunto. Eu não sei, acho que a final foi para essa época, né? Deve ter sido por setembro. Então, acho que a partir de outubro, mais ou menos. Aí, eu competi com ela. Mas, na época, assim, eu deixei ela mais solta, assim. Não consegui focar tanto. Mas aí, ali perto de rolante, que foi fevereiro, daí eu comecei a... A gente começou a formar um pouquinho mais de conjunto, assim. Então, a gente competiu em rolante. Aí, ela ganhou em rolante. E, de lá, ela ficou parada um tempo. Então, a gente deixou ela parada, assim, uns dois meses, pelo menos. Porque faltava muito tempo, né? Até setembro. E aí, depois, sim. Agora, faz aí questão de uns dois meses, mais ou menos, que a gente começou a retomar o trabalho com ela. O Sandro ali falou da rotina de treino. Que ele treina na quarta-feira. Qual que é a tua rotina de treino também, Alice? Depende bastante, assim, da questão do tempo. Enfim, várias coisas. Mas, agora, para a prova, normalmente, eu não é tanto, tá? Mas, assim, para a prova, eu tentei me programar em, pelo menos, quatro dias na semana, assim. Eu dei um jeito, assim. Tipo, às vezes, eu ia às seis da manhã. Às vezes, eu ia, tipo, seis da tarde, assim, no inverno. Que não tem luz lá onde eu treino. Mas, eu tentei dar um jeito, assim, de dar uma focada boa, assim. Então, isso ajudou bastante. Mas, realmente, foram esses últimos meses, assim. Não sei se chegou a dois nessa intensidade. Mas, um mês, com certeza, assim. Tipo, indo quatro, pelo menos, assim. É, na real, quatro, né? Não consegui passar de quatro, mas foi por aí. É, Alice até falou do... Da... De enrolante, né? Fernando, é uma prova ali em enrolante. E também em Caxias, né? Que a gente não sabe qual das duas que compete mais em tamanho de competidores. Vem sendo duas provas bem grandes, bem expressivas, né? Como que a gente vê isso? Qual o patamar que isso está tomando junto à associação? A quantidade de proprietários e de provas acontecendo. A gente vem notando essa mudança, né? Que eu já previa, sinceramente. Antes, as nossas provas eram ligadas às credenciadoras. Hoje, elas não têm mais espaço. Então, a gente tem, exemplo, de rolante, de Caxias. Camacuã sempre foi uma prova famosa. Esse ano vai ter uma prova que eu tenho certeza que vai ser um sucesso a Jaraguá. Vai ser uma prova de muito capricho dos meninos. O gado... A pista é maravilhosa. Mandaram vídeos. O gado é maravilhoso. Os jurados são nível um. Então, de acordo com a atenção que as pessoas vão dando para as provas, vai tendo esse volume. Eu, sinceramente, não sei. Não sei aonde vai parar. Lá, no ano passado, no retrasado, foi gigante também. Então, eu não sei onde é que nós vamos parar, onde é que a comunidade vai parar. Mas, como a observação é pertinente, sim. As provas estão não só grandes no tamanho, como grandes na emoção da turma. As provas estão ganhando tanta visibilidade que até os países que pertencem à FIC estão de olho, já estão pensando até em trazer essas provas em paralelo às oficiais, do freio e morfologia. O Uruguai está com um volume muito grande. A Argentina está despertando. Então, são dois países. O Paraguai ainda tem um caminho a trilhar. E a gente despertou a atenção de um país que não faz parte da FIC, que é o Chile. Que despertou muito. E eles têm muita vontade de ter o que nós temos. A palavra dela foi assim. A Manny que competiu com a gente. Ela foi campeã nacional de rodeio chileno, da Rienda. Ela disse que nunca recebi tanta mensagem na minha vida com a prova que eu participei aqui. Então, eu acho que o nosso grande legado é essa nossa energia que nós temos aqui. Passar para outros países e integrar mesmo. Porque é uma grande festa. A gente teve 178 conjuntos vindos das mais diversas regiões brasileiras. Foram seis estados, região de expansão. Teve a participação dos uruguaios. Tivemos a chilena também participando. É uma grande festa. O pessoal rodou 2.500 quilômetros de Mato Grosso para vir correr. 2.540 é a distância, né? É vontade de estar aqui. Então, é sinal que a gente acreditamos que está no caminho correto. Passar o final de semana com a família, em prova, em cima do cavalo crioulo, né? E sobre inclusão, a gente tem a Fernanda, que participa do freio do proprietário. Estava nessa final. E também é coordenadora da inclusão, onde tivemos 15 conjuntos em pista. E acho que também foi uma... A inclusão sempre é lindo de acompanhar com a Fernanda. Só uma observação. A Fernanda é a maior ganhadora da história do freio feminino. Esse ano já teve um problema matemático. Entrou... Quando eu me deparei com todos os vencedores, eu perdi. Agora eu vou falar como dar um giro e meio no bairro. Vou ensinar, galera. A gente tem que se apresentar como a maior ganhadora, mas a gente tem que se apresentar como a déficit de matemática. Mas enfim, vamos adiante, né? Vamos falar. Ainda bem que eu sou psicóloga. Eu trabalho com humanas e não com exatas. Mas tá tudo certo. Mas brincadeira essa parte. Eu acho que... E esse é o clima do freio do proprietário, né? E do inclusão de ouro que... Um brincado com o outro. Porque a semana de provas finaliza com a inclusão. Então, é uma semana que todo mundo convive nessa energia, né? Puxando a orelha, incentivando, dando risada, né? Compartilhando de momentos muito além da pista. E o que eu senti... Eu assumi agora a coordenação, né? Não faz muito tempo. Então, não foi um ciclo inteiro que eu estou à frente, né? E o que eu senti pós-prova... Eu acho que a gente tem muito a melhorar. Formamos uma equipe muito bacana. Todo mundo em sintonia. Todo mundo querendo viver essa experiência. E o que eu senti quando terminou... Eu pensei... Ah, tem bastante coisa que a gente vai ter que melhorar para o próximo ciclo, né? Para nós era algo... Na verdade, a gente não sabia. Era incerto, né? Como seria a partir da nossa condução. E quando finalizou, todo mundo numa vibração maravilhosa. Então, Caxias já está se organizando agora em dezembro para ter inclusão. O pessoal do litoral também já está se organizando para ter inclusão. Os competidores felizes, curtindo, né? Então, sem contar a emoção do público. Tanto em arquibancadas, quanto pela transmissão. E é uma prova que tiveram 15 conjuntos inscritos. Mas um não foi admitido. Ele teve um imprevisto e não conseguiu participar. Então, foram 14 conjuntos em pista, né? E a vibração é sensacional, né? Ver a galera... O Pachola parou a cidade fazendo desfile, né? Desfilando com o seu freio. Então, a gente sabe o que é viver. O que é ganhar um freio. A gente sabe o que é a emoção de ganhar um freio, né? Então, junta tudo. Junta o antes, o durante e o depois. Então, a tendência é só crescer. Trazendo um pouquinho para o lado profissional, de psicólogo. O que isso traz para a vida das pessoas, né? Faz um copilado. Tanto para o teu pessoal. O que isso traz para a tua vida. O que o cavalo consegue também trazer para a tua vida profissional. Para o teu lado do trabalho. Como que é essa ligação aí? Eu digo que até o Fernando, no final da prova, o Gonzalez me olhou e disse, tu não vai parar, né? Porque eu disse, ah, vou ir bem mais uma final. Depois eu dou uma pausa, né? E não rolou, né? A minha matemática não permitiu que eu parasse. E realmente, não tem... Foi um ano muito difícil. Em virtude da enchente, eu também tinha os meus bichos com o Andriguete. Então, teve toda uma mudança, né? E, enfim. Eu digo, até sexta-feira, meio-dia, eu estou no consultório. Sexta-feira à tarde, eu estou no cavalo. Então, independente se é Santa Catarina, se é Cruzeiro do Sul, se é Camacuã. Seja onde for, né? Eu me desloco para isso. Para mim, é uma terapia. O cavalo, para mim, é um hipoterapeuta e eu preciso dele. Para recarregar energia, né? Recarregar a bateria e tocar a semana seguinte, né? Da intensidade que é o consultório. E, pensando na questão profissional, o meu trabalho de conclusão de curso, quando me formei, há sete anos atrás, foi o potencial terapêutico da relação de afeto entre o homem e o cavalo. Nada mais é do que essa relação, os benefícios dessa relação, né? Seja montado, seja no chão, né? Ter o cavalo na vida do ser humano. E que é discutível, né? Os benefícios físicos, emocionais, cognitivos. Enfim, né? E o cavalo crioulo. O cavalo crioulo que tem toda essa capacidade de ajustamento às situações em que são inseridos, né? Então, é perfeito. A inclusão e qualquer outra prova são perfeitas. Estando com o cavalo, com o cavalo crioulo, são só benefícios. Maravilhoso. Jean, pra ti, o que o cavalo... Como que ele traz no dia a dia? O que ele representa pra ti? Agora sim. Bom, como a Fernanda citou, que o cavalo é uma fonte pra recarregar a energia, eu acho que é bem por aí também que eu me vejo. Geralmente as semanas são estressantes, são puxadas. O trabalho exige muito da gente. E quando eu consigo estar próximo do cavalo, eu acho que o cara fica até um pouco mais perto de Deus mesmo. Então, consegue se sintonizar melhor com o seu interior. Então, quando tem a possibilidade de nem sempre montando, mas de estar perto, olhando, escovando, enfim, sempre renova o cara. Parece que sai zerado dali. E pra você, Alice. A Alice trabalha, né? Ela é zootecnista e professora, mas como que o cavalo, esse retorno pro cavalo, agrega na tua vida, na tua profissão? Sim. É, pra mim é como se voltasse, assim, pras raízes, né? Pro chão, assim. Então, a gente tá sempre nesse caos, assim, né? Várias coisas acontecendo e tal, problemas, enfim. E aí, quando tu consegue, né, entrar em contato com o cavalo, realmente parece que dá uma paz, assim, né? Tu fica muito mais tranquilo, tu consegue colocar as ideias no lugar e as coisas começam a fluir de novo. Então, pra mim, é como, sei lá, se eu tivesse esse lugar que eu sei que ele tá lá, que ele tá disponível, eu só preciso acessar, né? E aí, pra isso, basta estar perto dos cavalos, né? Seja qual for. E é sempre... é isso, assim. Acho que como a Fernanda falou super bem, assim, é tipo uma terapia, né? A gente vai, a gente se sente super bem. Enfim, é uma benção, né? Quem tem isso, na verdade, tem que agradecer mesmo, porque acho que a maioria das pessoas nem sabem, né? Na verdade, nunca puderam ter oportunidade. Então, é... Tenho bastante gratidão quanto a isso. Essa frase, eu ouvi do Sandro, que ele falou assim, as pessoas precisam conhecer mais sobre o cavalo de esportes, né, Sandro? Você falou isso. Como médico e como competidor, qual recado você daria pras pessoas conhecerem? O que elas estão perdendo de não ter um cavalo nas suas vidas, assim, esse esporte? O cavalo tomou uma dimensão imprescindível e gigante na minha vida, assim. Eu não consigo mais imaginar não ter essa lacuna. É uma tarde por semana que eu consigo disponibilizar pra montar cavalo, né? Não que eu seja uma pessoa nova no cavalo. Ele sempre fez parte da minha vida, mas, óbvio, que pelas coisas profissionais, eu passei muito tempo sem montar com regularidade. E eu quebro... A coisa da quarta-feira, ela é meio mágica pra mim. Eu falo isso pra todo mundo, porque eu quebro a minha semana intensa, da segunda, da terça, e a quarta de manhã, eu já atendo com os torta do balde de marral. E aí eu saio na quarta, aquela tarde, pra mim, ela tem um valor que se dimensiona a um final de semana. Mais ou menos, assim. O tempo que eu passo montado a cavalo, ele me resgata e me restitui como se eu tivesse passado um final de semana fora. Então, pra mim, é uma coisa que... A semana que eu não consigo, e às vezes eu acabo fazendo isso, né? Quando eu tenho volume de cirurgias, essencialmente, muito grande, que eu acabo tendo que usar quarta-feira, ela me faz falta. Naquela semana, fica faltando um pedaço, né? Quanto à questão do cavalo de esporte, claro que pra qualquer... A gente fala em inclusão. Todos nós podemos nos incluir nessa função terapêutica do cavalo, né? Pra qualquer, absolutamente pra qualquer pessoa. O contato, seja pra tratar, seja pra escovar, seja criança pra andar, seja qualquer tipo de esporte. Agora, mas a nossa prova, ela tem esse papel, assim, de ser um desafio pessoal. Pra mim, não foi, né? O Fernando me conhece desde o princípio disso. Eu nunca fui do esporte individual, né? Nunca fui do esporte, mas muito menos as coisas individuais. E o desafio de entrar na pista, de conhecer, e conseguir cumprir uma prova que ela é complexa, foi uma das coisas fantásticas que aconteceu na minha vida, né? Então, eu digo que o crescimento pessoal nesse contexto, ele é uma coisa gigante, né? E a coisa do cavalo de esporte, ela tem isso. É a tua... Se tu não estabelecer uma relação assim, de simbiose com o cavalo, tu não vai conseguir fazer nada, né? Então, esse conhecimento, assim, de cada animal, de cada... Tu pega um animal que tem uma personalidade e outro que tem uma com a outra completamente diferente. Conseguir ter uma sincronia com ele é a coisa mais fantástica da relação com o cavalo. Por isso que eu acho, assim, cavalgado é legal, as outras coisas são legais, o laço deve ser legal, não sei laçar, mas enfim... Mas o cavalo de prova, que tem que mesclar um monte de coisa, né? Entrar na andadura tranquilo, ele não pode ouvir o teu coração acelerar, ou se ele ouvir, ele vai ter que saber que aquilo é aquele momento. E aí as outras fases de precisão, que é onde eu consigo ir um pouco melhor, né? Quando entra o tal bovino, aí a coisa complica um pouco. Então, se tu não tiver uma relação muito estreita com o cavalo, as coisas realmente não fluem, não evoluem. Então, eu acho que isso, o papel terapêutico para essa coisa do crescimento pessoal, o cavalo de esporte é o que mais proporciona. Eu acho que... E eu tenho visto, porque eu tenho estimulado várias pessoas. Eu digo que eu sou um criador de monstros, né? O Fernando é o maior deles, inclusive eu. Mas eu estimulo as pessoas, né? E eu brinquei com alguns que mal conseguiam andar e que hoje em dia competem em alto nível. Eu brinquei, ó, tudo bem, eu te estimulei, mas não vai ficar me dando luz alta, né? Porque alguns me venceram em algumas provas que eu andei. Tenho um cavalo meio com pouco preparo e aí é muito gratificante ver como as pessoas evoluem em todos os aspectos da vida, não só da equitação e da prova. Então, é isso. Eu recomendo porque eu acho que é uma função do cavalo de esporte que tem um papel importantíssimo, que extrapola qualquer conhecimento que a gente tem. Mesmo a Fernanda que estuda isso, eu vejo as pessoas que têm o cavalo na vida delas, elas têm uma aura muito mais leve, uma tranquilidade, uma maneira de pensar da vida muito mais linear. É um descarregar e se conectar ao mesmo tempo e também controlar os próprios instintos, né? Ter disciplina sobre si para conseguir conduzir o animal, né? Sem dúvida. E o pai dos monstros, como foi chamado aí, o Fernando Gonzalez, ele me disse que é uma realização pessoal, né? Ganhar o prêmio é realização pessoal. E ver toda essa turma aí, Fernando, chegando onde está chegando, novos, vindos, as provas crescendo, como que, como vice-presidente toca o teu coração, toca... Aí... Eu acho que o cavalo nos proporciona ficar mais alto, mais forte e mais rápido, né? Ele deu pernas ao Ítano, né? O Pachola, com uma M parezia, né? Se tornou um super campeão. E nós estamos falando dessas deficiências visíveis e as nossas deficiências. E a minha timidez, que ele me proporcionou a entrar numa mangueira, que é um desafio gigantesco, quem nunca entrou, experimente entrar naquela bamboneira. Então, como o Sandro disse, tem as visíveis e as invisíveis, que talvez sejam muito maiores e tão grandes quanto as visíveis. Então, esse brinquedo proporciona isso aí. Eu conheço o Sandro, o Sandro é um enzima e cirurgião de nariz. Eu falei, porra, Sandro, tu não consegue fazer uma mangueira que é uma vaca para cada lado, cara? E o cara opera o nariz com a maestria. E ele conseguiu romper esse desafio e é o maior campeão da modalidade. Eu conheço o Jean, eu sei da timidez dele. Então, eu sou tímido. Então, o esporte nos proporcionou a cavalo rompermos essa barreira. Então, eu não sei a dimensão que é. Eu sou realizado, como diz isso. É realizado demais. Uma coisa é a minha brincadeira egoísta de competidor. E a outra coisa é essa grandezidade que nós construímos. Não sou eu, nós construímos isso aí. Então, eu tenho certeza que pessoas, como agora a Fernanda foi convocada, a gente teve uma alteração na comissão, com um trabalho muito bem feito pelas meninas na comissão passada, acharam que era a hora de trocar e foi convocada a Fernanda. E ela está agora com toda essa expertise, toda a sua capacidade profissional, uma super campeã na frente de uma coisa gigante. Qual é a probabilidade de sucesso? 100%? Não tem como. As pessoas acertam nas horas certas e nós nos colocaram na disposição para isso. Então, como tu disseste, eu sou realizado, minha parte foi bem feita e agora é encaminhar para os outros, sair jogando e vamos adiante que vai ser mais sucesso ainda. Legal. Então, antes da gente concluir, eu quero só ouvir da Fernanda. O Fernando falou isso, que ela recém assumiu. Qual é o maior desafio que você enxerga pela frente do Inclusão de Ouro do ciclo 2025 que se inicia já agora? Acho que são todos os desafios, né? É difícil pontuar. Eu acho que é seguir um trabalho bem feito como as gurias já vinham fazendo, né? Talvez com ideias diferentes e sim é manter o brilho da prova, né? Então, é fomentar o que já foi construído, é manter com seriedade e com responsabilidade o que já foi construído. Então, para mim, tudo é desafio, né? Mas eu gosto de um desafio, então vamos lá, vamos desencarar. Isso aí. E para os demais, Jean, aí, como que está a preparação, qual que é a meta para o ciclo 2025? Defesa de título? Pois é, vamos lá. Vamos tentar fazer essa defesa de título ali. Apesar que eu estou tentando, vou tentar, estou pensando em economizar o Facundo para ir para a Supercopa, porque é a minha grande meta, eu acho que como todos é tentar competir de igual para igual com o nosso vovô aí. eu já estou sabendo que ele está armado até os dentes, já. A prova acabou no sábado, no domingo ele já estava experimentando em um lote de cavalo para voltar com mais força ainda. Hoje arrumei um para ti também, amanhã eu te ligo, arrumei um para ti, fala, fica tranquilo. E Sandro, permanece aí, mais um ano vai vir qual que é a meta para 2025, para o ciclo 2025. Sandro, tem que habilitar o microfone. Até o final da live ele vai aprender. Eu vou aprender, eu vou aprender, eu sou novo. Não, eu tenho, eu tenho esse, o Asseiro é um cavalo novo que eu corri, acho que ele tem muito, tem mais para me dar, eu errei algumas coisas na mangueira com ele, mas é um cavalo que se mostrou muito competitivo. Então eu tenho esse, tenho uma outra égua, eu tenho uma prateleira de alguns que foram deixados meio de lado ali, alguns que eu corri, eu queria correr mais provas ao longo do ciclo, às vezes a gente não consegue pelas dificuldades da vida profissional e familiar. E tem a Supercopa, o Jean falou, a Supercopa é um momento ímpar, assim, também, nesse nosso brinquedo aí. eu acho que eu devo ao Nippon, pelo menos a Supercopa, hoje eu soltei ele lá, ele estava escaramuçando com os seus 15, no auge dos seus 15 anos, saiu correndo e pulando, eu falei, esse cavalo está na plenitude da existência, da vida dele, ele merece mais de uma prova ou duas na vida dele, provavelmente sim. Eu tenho uma outra égua que ele manda ele, também que foi salva lá, graças ao Andrigueti, foi salva da enchente, dos todos os animais que sucumbiram à tragédia lá, ela se salvou em cima de um carro e é uma criatura fantástica também, agora que ela se recuperou das pequenas lesões de pele que ela tinha, então eu devo correr esses dois animais aí e claro que o desafio sempre é tu achar um substituto, um cavalo novo e essa busca ela é legal, montar um bicho diferente é muito legal e estar na pista lá com eles sem ser aquela criatura que tu sabe que vai se comportar sempre da mesma maneira como é o nipô, os outros é sempre uma incógnita, isso também é um baita desafio, o desafio pessoal é sempre gratificante, então se Deus quiser vamos continuar brincando aí em alto nível, cada vez mais gente, no meu entorno é uma legião de pessoas que estão se embalando para correr, às vezes o que falta o estímulo é parceria, a turma, então onde eu ando eu tenho estimulado as pessoas, é incrível, meu consultório às vezes para para falar de cavalo, porque é inevitável que na minha rede social além das fotos de pacientes eu tenho lá e esse assunto acaba vindo à tona e muita gente tem vontade de correr, pessoas que são do cavalo, pessoas que não são do cavalo, o que não gostam pelo menos admiram, mas tem muita gente querendo correr, então não sei o que o Fernando comissão ABCC vai fazer com esse nosso brinquedo que ele já está gigante e vai ser uma coisa estratosférica, virem-se. É, e sobre essa motivação, Supercopa, Alice, qual que é a meta para 2025 aí para o ciclo? Olha, sabe, você estava falando de Supercopa e eu fiquei, bah, não tinha nem me ligado assim, porque na minha época não existia isso, né, então eu não sei, achei bem interessante até, vou estudar essa possibilidade, mas na verdade assim, do ciclo, ainda não parei para pensar em nada, estou só aproveitando, vou ver, mas achei, vou pensar nessa questão da Supercopa. proprietários na final da Expo Inter, na final do Freio, lá junto com os grandes na final do Freio? É, durante a Expo Inter. Ah, tá, ó, então tem bastante tempo para se preparar. Como diz o Fernando, da vergonha, né, já pensou aquela arquibancada enlouquecida, igual é no Freio, vendo os proprietários em pista, né, eu, como eu... É, mas muito legal, porque antigamente era na Expo Inter, né, as provas, né, então volta, assim, um gosto, né, de estar na Expo Inter, né, ainda que não seja na final, mas é na Supercopa, né, que é um baita título também. E como o Sandro disse para o Fernando, Fernando, que a lei de competidor se vire para ver onde que esse brinquedo vai chegar, Fernando? Hoje, hoje à tarde, o Uruguai fez uma consulta, disse no Brasil, né, para o Brasil, se criaram uma FIC Freio Jovem Proprietário, então a resposta está aí. Então, talvez, tem esse próximo degrau, um degrau internacional. Olha aí, já temos mais um degrau a ser alcançado, a ser conquistado, já dá mais um gostinho de dedicação e um gostinho de quero mais, né? É isso aí, a gente vai sempre por metas, né, primeiro a gente queria estabelecer um grupo grande, se estabeleceu, estabeleceu as regras, estabeleceu os patamares alcançar e a gente tem que estar sempre buscando um pouco mais, então acho que essa possibilidade de uma FIC vai causar um alvoroço na turma aí, isso que vai dar, vai saltar a lasca. Então é isso, vamos aguardar as próximas etapas, o próximo ciclo para ver onde que vai chegar, com certeza vai ser mais um grande ciclo, né, como foi o anterior. E é isso, pessoal, a gente teria assunto por muito tempo, muito bom ver vocês por aqui, conversar um pouquinho para mostrar para todo mundo, né, que são pessoas que têm seus trabalhos, sua vida, sua família e utilizam do cavalo para recarregar e para conquistar seus sonhos também, né, para ter um momento de lazer. É isso, muito obrigado pela participação de todos vocês, espero que a gente se veja em breve em mais uma live dos campeões. e aí A CIDADE NO BRASIL